E aí pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal MTED. Hoje a gente vai falar do mercado ferroviário, com uma novidade interessante, porque a Marco Polo Rail está ganhando corpo e importância dentro dos negócios do grupo da Marco Polo. E agora a empresa apresentou o seu primeiro veículo leve sobre trilho. Trata-se do modelo Prosper VLT, que já tem até o seu primeiro cliente, a Giordani Turismo, que vai operar uma rota turística no sul do Brasil. E a Marco Polo Rail frisa que o Prosper VLT é um produto altamente customizável, de acordo com as necessidades de transporte de cada cliente e cada operação. O modelo pode ser aplicado em linhas de curtas e médias distâncias, como em rotas interurbanas, por exemplo. E o modelo se destaca por um design moderno, arrojado, bonito. O que vocês estão achando? E ele também pode ser equipado com propulsores diesel ou híbrido. Nesse caso, ele é diesel mais GNV ou diesel mais elétrico. O primeiro Prosper VLT, entregue para a operação da Giordani Turismo, foi equipado com motor Voigt Diesel. Tecnicamente, o Prosper VLT pode ser formado por composições de até 4 carros de 18 metros de comprimento, cada um nas versões urbanas, turismo e intercidades. Trata-se de um veículo bidirecional e pode ser produzido para circular em bitola métrica, standard ou larga. Vale destacar algumas medidas do Prosper VLT. Possui altura interna de 2.384 mm, largura interna de 2.700 mm, Sistema automotriz, plataforma de embarque de 1,10m, posto para cadeirante em cada carro nas medidas 80 cm por 1,20m, 6 portas laterais em cada carro com abertura de 1.750 mm por 1.930 mm, 4 saídas de emergência, interface em tempo real com dados das rotas, mídia, GPS, Ethernet, telas, etc. Tem capacidade para transportar até 760 passageiros na composição urbana ou 280 passageiros na versão intercidades. E durante a coletiva de imprensa virtual, eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas aos executivos. Petras Amaral, que é Business Head da Marco Polo Next, e executivo responsável pela Marco Polo Rail, e também para o Marcelo Antunes, que é responsável pela engenharia da Marco Polo Rail. Confira as perguntas que eu fiz e as boas respostas que recebemos. Otávio de Queiroz. O potencial do mercado nacional para este produto. Sobre o mercado externo, quais os países de maior potencial para a Marco Polo Rail? Bom, a gente acredita que no Brasil tem potencial, Marcelo, nós já estamos mapeando na maioria das cidades hoje que estão para ou renovar o material rodante ou implementar sistemas em bitolas métricas já existentes, por exemplo, que estão sendo revitalizados, isso é importante. E sobre o mercado externo, a maioria dos países da América Latina tem oportunidades. Citaria aí Chile, Colômbia, México, são os principais, Peru também. Então, o potencial é grande, a gente já avisa também futuras parcerias para ampliar o nosso portfólio. A gente sabe que isso aqui é o começo, é o começo de uma jornada. Começamos bem, porque a gente já tem toda a capacidade e a capilaridade da rede da Marco Polo disponível. E agora, a partir disso, é trabalhar para desenvolver o mercado. Até ali apareceu também, desculpa, porque acabou desaparecendo aqui, mas a velocidade atingida por essa composição que nós estamos fazendo, ela chega até a 120 km por hora. A tecnologia que nós utilizamos, como foi falado inicialmente, todo o powertrain do VLT, ele é uma solução da Voit, nesse primeiro instante, e também da Quinoa. Então, o carro em si, ele tem muita sinergia com a nossa indústria, mesmo atendendo todas as demandas do segmento metroferroviário, ele... A caixa, na verdade, o carro, com essa sinergia nós utilizamos poltronas, o interiorismo do veículo, o externo também, junto com uma cadeia de fornecedores novos, mas também utilizando o que nós já temos e aplicamos nas soluções dos nossos ônibus também. Gustavo Queiroz, há uma demanda histórica pelo desenvolvimento do transporte ferroviário no Brasil, entretanto, há pouco investimento público. E o que acontece vem por meio de concessões no segmento de carga. Este vai ser o caminho a ser trilhado pelo cliente do Prosper, concessionárias que vão investir em toda a infraestrutura e operação dessas viagens. Nós temos um modelo dominante, hoje, de introdução de sistemas metroferroviários no Brasil. Tem a questão da longa distância. Geralmente, a concessão vai para a carga e tem algumas vias compartilhadas. Mas a gente tem muita... Não dá para esquecer que tem muitas oportunidades de trens intercidades, de novos sistemas. Os próprios terminais, hoje, urbanos na cidade, já merecem materiais rodantes, com uma cadeia de fornecimento nacional mais estruturada. Então, a gente acredita que vai continuar existindo um pouco desse modelo de concessionárias, porque ele já faz parte de muitos sistemas, pelo nível de investimento também, nível de investimento bastante alto. de CAPEX e depois de OPEX mais baixo, porque é um veículo já segregado, que já tem uma vida útil mais longa, de 30 anos. Então, tem uma característica do setor, mas a gente veio para esse setor com uma cabeça de inovação. Então, a gente não quer só vender... ser uma empresa de trilhos, de trens, de rail, que vai vender vagões. Não, a gente vai estar buscando parcerias em tecnologia. Nós vamos estar desenvolvendo, sim, o material rodante nacional. E a gente veio para ficar. Pedras, eu acho que vale a pena complementar que o Brasil tem uma malha ferroviária muito grande. Quando se fala em investimento de infraestrutura, parte dela já é existente. Então, o que se pode fazer em algumas soluções de cidades ou intercidades é que a malha viária já está lá instalada e o produto Marco Polo é totalmente customizável. Ele é customizável para aquele tipo de via e aí o poder público vai fazer um investimento menor e nisso que seria só a restauração da via. E, tampouco hoje, esse primeiro produto é a diesel. Então, hoje, a gente conseguiria utilizar praticamente toda a malha viária depois de uma restauração da via e a gente daria, na verdade, aumentaria bastante a frota de trens de passageiros hoje no Brasil. É só adicionar uma coisa a essa pergunta que a nossa parte nós estamos fazendo, que é ter um material nacional, um material rodante nacional com pós-vendas próximo do cliente, com toda essa capacidade de customização também. Então, essa parte da conta, como custo-benefício, a Marco Polo Rail, lançando esse VLT, está fazendo a sua parte. Depois vêm outras questões, mais de infraestrutura, que tem que se somar aos sistemas como um todo. Gustavo de Queiroz. Vai ter bagageiro? Qual a capacidade e para qual tipo de bagagem, carga? O operador vai poder oferecer o serviço de pequenas cargas fracionadas, como fazem os operadores de ônibus? Essa eu deixo para ti, Marcelo. Olha, até a gente veio dentro do nosso mapeamento aí, esse veículo automotriz que nós estamos lançando hoje, ele é um veículo que não tem o bagageiro, mas dentro da aplicação, já dentro da nossa, da malha ferroviária para passageiros, eles reservam um dos carros para bagagem. Então, por exemplo, nós estamos falando de um carro automotriz, nesse caso, mas quando um carro é puxado por locomotiva, o número da composição aumenta bastante, ela não se limita a quatro, ela vai se limitar à potência da locomotiva, e um dos carros é reservado para que ele seja específico para a carga como bagageiro. Nesse veículo que nós estamos, como foi mostrado ali no filme inicial, ele tem um porta-pacote acima das poltronas, onde ele é reservado para pequenas bagagens. Agora, mala para bagageiro, aí é para essas aplicações. Hoje já tem duas grandes malhas viárias dentro do Brasil, e dentro delas, eles são puxados por locomotiva, são carros de passageiros e não um VLT automotriz, nós também vamos ter esse produto, eles reservam, sim, um dos carros para levar as grandes bagagens dos passageiros. Acredito que isso aí é configurável também, na medida que esse que a gente fez é turístico, e só tem os porta-pacotes, mas se for um intercidades, por exemplo, tranquilamente a gente customiza uma parte do VLT de acordo com o cliente pedir. Acho que isso é um ponto importante. Nós vamos customizar o que for a necessidade do cliente, e esse é o nosso principal diferencial como grupo. É uma empresa que tem alta capacidade de produção e, ao mesmo tempo, de customização. Pois é, pessoal, não é só de caminhão, ônibus, comercial leve, que a gente fala aqui no canal MTED. Também estamos atentos às novidades relacionadas aos mercados de mobilidade urbana, mobilidade de passageiros também. Nesse caso, falamos sobre o novo Prosper VLT da Marco Polo Rail, que pode também operar em linhas interurbanas. Ou seja, eles estão apostando nesse segmento, no desenvolvimento do mercado ferroviário aqui no Brasil. E há várias possibilidades de desenvolvimento, como vocês viram aí nas respostas que eles deram. Então vamos torcer para dar certo, porque essa diversidade multimodal é muito importante para todo mundo. Vai descongestionar o trânsito nas estradas, nas cidades. Enfim, essa distribuição de passageiros, de cargas por diferentes modais, ela é positiva para todo mundo, para o Brasil. E é isso aí. Continua acompanhando a gente aqui no canal MTED. Beleza, pessoal? Se inscreva no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo. Tem um sino para você ativar e receber as atualizações dos novos vídeos que a gente vai continuar produzindo. Tem muita coisa boa para acontecer ainda nesse final de ano. Também 2021 que está chegando aí. E o que você vai fazer também? Vai compartilhar nos seus grupos do Zap, do Telegram, do Facebook, em todos os lugares. Beleza? Ajuda a gente a crescer. Conto com vocês. Beleza? Grande abraço. Tamo junto, pessoal. Falou! A Meritor possui hoje produtos fabricados no Brasil que atendem as mais diversas aplicações no segmento de veículos comerciais. Desde as aplicações mais leves até as extra-pesadas, como no recém-apresentado Volkswagen Constellation 6x4 para 125 toneladas. Esse projeto trouxe grandes desafios não só para a Meritor, mas também para a MAN, por entender como estratégica participação em um mercado que acenava por melhorias, por características técnicas de entrega do produto. Motivo pelo qual fortaleceu ainda mais a nossa parceria, concebendo até então um produto robusto com a entrega técnica desejada pelo mercado através do eixo Tandem MT610. Foi uma grande honra termos ganho o projeto do eixo traseiro do caminhão Volkswagen 33-460. Isso demonstra a tecnologia, a robustez de nossos eixos, bem como termos um time de engenharia brasileiro voltado ao sucesso de nossos clientes. O eixo Tandem MT610 é o eixo de maior capacidade hoje produzido pela Meritor no Brasil, onde os benefícios para essa aplicação consistem em um diferencial agora nacionalizado, um produto que contém engrenagens manufaturadas através de um processo completamente modernizado, que existe de melhor no manufatório de engrenagens esse produto conta, e também com uma carcaça fundida, proporcionando maior confiabilidade e robustez para a aplicação desenhada. O eixo também traz um sistema de redução nas suas extremidades através de um sistema planetário. Esse veículo em questão, ele trouxe uma característica bastante crítica e muito desafiadora para as equipes, pois ele tratava-se de uma característica europeia que tem os chassis mais estreitos. A característica crítica, pois essa condição apontava diversas interferências, o que acabava sendo um desafio para que os times encontrassem uma saída para manter a viabilidade do projeto antigo. O novo eixo, então, ele trouxe não apenas um novo posicionamento do sistema de frenagem, mas ele também tem um único e exclusivo patenteado sistema de deflock presente no Volkswagen Constellation. Essa melhoria proporciona uma redução significativa do volume do eixo trativo no chassi do caminhão. O eixo em questão também se destaca pela sua capacidade de carga vertical de até 26 toneladas, onde o Volkswagen Constellation ele torna-se um produto bastante flexível em aplicações estradeiras e off-road e, em sua maioridade, canavieiros e madeireiros para transporte de até 125 toneladas. em espé familiar à fraqueira Morro conversa